Gente, eu não sei, de novo, lá vem eu com aquela história, por que eu nunca assisti esse filme antes, que é Prenda-me se for capaz, de 2002. Eu sempre queria assistir e acabava não assistindo. Esse filme eu tirei o chapéu para o DiCaprio porque ele realmente está demais, ele está muito legal nesse papel. O elenco desse filme dispensa qualquer apresentação. Primeiro a gente tem o Christoph Walken como pai do DiCaprio, o Tom Hanks, a Amy Adams, a Jennifer Gardner, o Martin Sheen, quem mais? Gente, muita, muita gente conhecida, James Brolin, enfim, um elenco muito recheado e muito rico, né? E isso já transforma o filme em uma coisa bem boa. E aí, eu achei esse filme na Amazon Prime, mas ele também está na HBO Max, tá? E é uma coisa muito louca esse filme. O que ele faz, o mestre do disfarce, e aí quando tu descobre que é uma história real e que o cara ainda está vivo, então isso deixa a coisa mais intensa ainda e tu pensa, como é que pode uma pessoa ter sido tão cara de pau de ter conseguido fazer tudo isso e ainda ficou numa boa, sabe? E ainda ajudou tudo ali, né? Não vou dar esse spoiler, mas enfim. Eu fiquei muito impressionada porque a gente tem a história do Frank Abnale Jr. E ele estudava num colégio particular, eles tinham uma família assim, era bem abonada, vamos dizer assim, até que o pai dele começa a dever dinheiro pra muitas pessoas. E aí que o negócio começa, porque ele começa a ver aquilo ali, começa a ver que a família dele está se desfazendo, a mãe dele já não está mais tão na do pai, toda aquela vida que ele levava está se desfazendo. E ele resolve fugir de casa com 16 anos, e aí simplesmente ele tem a ideia de virar um piloto, sem ter feito nenhum teste nem nada, ele simplesmente compra roupa e vira um piloto e consegue fazer tudo o que ele quer na cara de pau. Ele vira um médico, fazendo tudo o que ele quer na cara de pau novamente. Tudo! Ele vira um advogado, e aí ele realmente estudou, não sei como ele conseguiu passar na ordem, então a gente está falando de uma pessoa muito inteligente, mas que usou pra coisas meio assim, fraudulentas, né? Essa inteligência. E então quando o FBI começa a perseguir ele, que toda função começa, né? Mas esse filme é muito, muito bom. A trilha sonora é do John Williams, que é maravilhosa também, e é a do Harry Potter, eu acho, se não me engano, e a do Indiana Jones, talvez. Então é maravilhoso esse filme, assistam, gente!